Olá, estou aqui novamente com a minha cara pelada, sem pingo de maquiagem, porque hoje é dia de primeiras impressões, aquele vídeo onde eu experimento produtinhos diferentes pela primeira vez, e aí vou comentando o que eu tô achando, se tô gostando, se não tô. Então vamos lá, vamos aos produtos do dia. O primeiro deles é da Smashbox, esse aqui é o Primer Photofinish Radiance, é um primer de fórmula hidratante e HD, e a promessa é reduzir a aparência de poros, linhas finas, imperfeições, e ele também iguala o tom da pele, e deixa o rosto com aquele brilho sutil, natural e radiante. A fórmula dele tem ácido hialurônico, que já me interessa, já vejo vantagem, porque afinal de contas passei dos 30. E quanto é que custa essa lindeza toda? Esta lindeza, no Brasil, o tamanho grande, porque esse aqui não é o grande, o que eu tenho é o pequenininho, o tamanho grande hoje custa, se não me engano, R$199, então não é fácil, não é fácil mesmo. Também temos este iluminador da Natura, o nome dele é Ultra Radiance. Este aqui é um iluminador que ele é cremoso, a promessa é de alta fixação, textura leve e não oleosa, ele pode ser usado por todos os tipos de pele. E o preço, o preço é R$49, mas pelo que eu vi no site da Natura antes de começar a filmar, agora tem promoção por R$29. Não, desculpa, R$24, R$24,90. Mais iluminador, esse aqui é o da Colourpop, cor Wisp da linha Super Shop Cheek. Hoje eu quero sair desse vídeo como se eu estivesse usando aquela máscara da Dermage, a Caviar Gold, eu quero sair dourada, eu quero sair reluzente, uma estátua. Mas o produtinho da Colourpop, então esse é o primeiro item da Colourpop que eu vou experimentar na vida, devo agradecer a Paty Pedroso que me deu ele de presente quando a gente se encontrou lá na Sephora. E esse iluminador aqui, ele tem a mesma textura mais macia, creme para pó, das sombras também da Colourpop. A promessa é de cobertura buildable, então do tipo construível, com acabamento do natural ao mais intenso, dependendo de como tu aplica. Textura macia como manteiga e brilho de longa duração. Devo dizer que a questão da textura realmente é super macia, porque eu tive que fazer a mostrinha para o vídeo. E gente, gente, é macio mesmo. Tu bota o dedo e afunda, assim, tem até que tomar cuidado. É cremoso, cremoso, macio, macio, assim, é textura pó para creme, mas está mais para creme do que para pó. Achei incrível, vamos ver se no rosto fica tão legal quanto ficou no meu braço. E o preço? O preço é ótimo, ele custa só 8 dólares, não vende no Brasil, então, né, quem se interessar vai ter que comprar lá na gringa. Nos olhos eu vou experimentar esse rímel aqui da Revlon, o nome dele é Mega Multiplier. E a promessa, então, o que ela promete? Promete dar volume e alongar por causa da fórmula que combina fibras a uma tecnologia envolvente de 360 graus. Também promete não derreter, não criar floquinhos. A fórmula é resistente, mas sai fácil com água morna. E o aplicador, ele tem formato de cone com três tamanhos de cerda, que ajudam a depositar a fórmula da base até a pontinha dos cílios. Quanto custa? Então, achei com vários preços diferentes na internet. Tem por 40 e poucos reais na Beleza na Web, 30 reais na época cosméticos, 27 reais na The Beauty Box. O que é essa diferença? Eu não sei, mas, né, quem quiser pagar mais, passa lá na Beleza na Web, quem quiser pagar menos, passa na The Beauty Box. E, por fim, temos aqui um batonzinho. Este aqui é da Kat Von D, linha Sturkiss, e a cor é Cathedral. Vem nessa embalagem maravilhosa. Aliás, essa embalagem remete a um bracelete que a Kat gosta muito de design, é um bracelete icônico com taxinhas, então vocês podem observar que ele tem essa textura de taxas. Não só na tampa, mas também na caixinha. É super fofo, adoro a identidade visual dos produtos da Kat Von D. Este é um batom que é vegano, ele tem fórmula com Cushion Technology. E o que significa isso? Significa que ele tem uma textura macia, que tu vai aplicar o batom em que uma camada só ele já vai estar bem homogêneo, bem pigmentado. Tudo isso com uma textura mais cremosa, confortável, a fórmula é antioxidante e também tem ingredientes ricos em vitamina A, C e E. Outra coisa importante de ressaltar é que ele tem um cheirinho de creme brûlée, que é, ó, uma delícia. E quanto custa? Custa R$ 99,00. A embalagem é alto padrão, o preço também. Ok, então vamos lá. Rostinho limpo e hidratado, pronto para receber a maquiagem. Vou começar pelo primer. E esse primer, ele tem um fundinho pêssego com brilho dourado, então é um primer que dá uma luminosidade mais caliente, mais verão. A indicação de uso é aplicar com os dedos, tu pode passar ele antes da maquiagem no rosto todo e também pode aplicar depois da maquiagem em pontos estratégicos. Eu vou passar dos dois jeitos, então eu tô passando no rosto com os dedos, do centro para as extremidades. E o que que eu tô achando? Então, assim, no momento eu tô me achando mais vissosa, não é uma coisa assim... Meu Deus, quanto brilho, mas a pele sim, ó, tá mais luminosa mesmo. Para quem gosta daquele look mais natural, quem não sofre com olheira, quem nasceu com a pele boa, pode só passar isso aqui, um rimeuzinho e sair de casa, aquela coisa camponesa com a pele tocada pelo orvalho da manhã, nos Alpes Suíças, então... E também dá para usar esse produto em outras partes do corpo. Passar um tiquinho dele, só um tiquinho aqui nessa boniteira, vamos ver se realça, ó. Hum, hum, faz, faz a sensuela, hein? Só que quanto mais te esfuma, mais sutil fica o efeito. Então, ó, dando para ver no vídeo alguma diferença? Agora eu acho que eu esfumei demais, porque não dá para ver mais nada. A textura dele é aquela textura mais siliconada, tipo o Photo Finish Primer normal da Smashbox, aquele que é transparente. Quanto ao disfarce dos poros, se eu tô me olhando agora, eu devo dizer que eu tô achando meus poros mais aparentes do que o normal, provavelmente por conta do vício. Então, nesse quesito, ficou devendo um pouquinho. Mas assim, tô luminosa, tô brilhante, mas não tô me sentindo oleosa nem nada do tipo. Não tô brudenta, não tô melecada. Ele tem um toque mais sequinho. Como a pele não pode ficar só nisso, eu vou passar uma base agora. A base que eu escolhi é a base HD da Catrice, que eu amo, adoro. É a minha base preferida do momento. E cobre bem, tem um acabamento mais sequinho, mas por causa desse acabamento, não vou passar horrores dela, porque eu quero que o efeito do primer também apareça. Além da base, eu também passei um blushzinho, esse aqui da Milani, que até apareceu em outro vídeo de primeiras impressões. Esse aqui é o Rose Douro. Preenche minha sobrancelha com o pó mais escurinho desse estojo da Ruby Rose. E ao invés de aplicar corretivo, o que eu fiz foi passar uma segunda camada da base só na área aqui da olheira, e espalhar com o dedo, porque quando espalha com o dedo, a cobertura fica mais alta do que quando tu usa um pincel ou uma esponja. Então eu espalho com o dedo e depois eu esfumo de leve um pouquinho com a esponja, só pra também não ficar muito marcado. Depois eu assento com o amarelinho. Meu pó, meu mundo, meu tudo, produto que eu mais uso da minha linha. E aí eu finalizei com uma camadinha bem leve de pó, de blood powder, só na zona T. Não passei nada desse lado aqui, porque eu queria ver se a radiança ainda tava aparecendo. E pelo que estou notando aqui, assim, bem de leve, bem de leve mesmo, mas o efeito geral, mais luminoso, de vício, se foi. Que já era mais ou menos esperado, então eu vou passar um pouquinho, um bocadinho só, em algumas áreas. Não vou passar nas têmporas, porque eu vou reservar as têmporas para os outros produtos, mas eu vou passar um pouquinho aqui na ponte do nariz. E vamos ver, hum? Preciso do espelho, porque só me olhar ali na telinha da câmera não vai dar. Opa, tá demais isso aí. Passar um pouquinho, ainda tem o restinho aqui, aqui. Passar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Nos beijos. Aqui no queixo. Aqui eu não sei se dá pra ver... Ah, no vídeo eu acho que dá pra ver melhor. O pontinho de luz no queixo aqui funcionou super, tá bem eluzente. Passar um pouquinho no canto do olho também. Eu disse no início do vídeo, eu quero sair daqui uma estátua dourada. Então, deixa eu ver aqui no cantinho do olho. Aqui no canto do olho, onde tem mais produto, foi um pouquinho mais difícil de esfumar. Mas vocês estão conseguindo ver? A luminosidade não tá assim. Ai, tô sendo no bigode, não reparo. Mas aqui hoje, hoje tá quente. Tem as luzes, enfim. E... Onde é que eu tava? Então, ao vivo, dá pra ver a luminosidade. Dá pra ver a luminosidade, sim. Acho que no vídeo que tá mais aparente no momento é o meu queixo. É um produto que realmente é multiuso. Dá pra usar por baixo da maquiagem, com o primer, pra preparar. E também dá pra usar por cima. Só que quanto mais tu esfumar, mais delicado fica. Então, tem que passar bastante dele ou esfumar muito pouco, que no caso fica esquisito. Então, assim, primer, primer radiante. E também iluminador, mais iluminador, mais levinho. A cor dele eu acho bonita, eu gosto do fundo mais pêssego na minha pele. Esse fundo não aparece. Talvez em pessoas mais claras possa aparecer. E o meu bigode continua suando de uma maneira absurda. Agora, segura a maquiagem ou não segura? Veremos. Vou me manter maquiada o resto do dia. Aí, vou almoçar. Vou editar o vídeo. E quando eu estiver terminando de editar o vídeo, eu volto aqui pra filmar e mostrar pra vocês como é que é o depois. Mas vamos seguir. Então, seguindo, eu vou usar agora esse iluminador aqui da Colourpop. A cor que eu ganhei é a Wisp. Wisp. A marca descreve ele como um champanhe dourado com perolado ouro. E lá no site também diz que se tu quer uma cobertura mais alta, que se tu quer mais brilho, tu tem que aplicar com o dedo. Então, é isso que farei neste lado aqui do meu rosto. Muito macio. Sério, parece que eu tô passando o dedo num creme. Absurdo. Sabe o iluminador da Becca? É tipo o iluminador da Becca, mas é mais cremoso ainda. Se possível. Incrível. Vamos ver se fica tão bom assim na cutis. Então, passei aqui no meu dedinho. E vou fazer um C aqui. A cobertura realmente é boa. O brilho é lindo. Essa cor fechou super com o meu tipo de pele. Muito obrigada, Paty. Muito obrigada por esse apresentamento. Tinha razão. É. A cor é muito bonita pra quem é mais morena. Tá bem brilhante, mas não tá aquela coisa que tá contrastando muito com o fundo da minha pele. E agora eu não sei se eu passo mais. Vou passar mais. Vou passar mais. Esse nível de brilho, pelo que eu tô vendo ao vivo, é mais até do que eu tô acostumada a usar no meu dia a dia. Muito mais. Vamos passar mais um pouquinho, só pra efeito de comparação. Então, uma segunda camada. Vamos lá. Segunda camadinha. E só pra constar, é bem fácil de esfumar. Tá esfumando o joia com o dedo. E ele fica um pouquinho mais seco, assim, enquanto tu tá esfumando ele. Tu perde um pouco da cremosidade. Ó, segunda camada. Estou brilhando muito. Muito, muito mesmo. Muito bonito. E vamos fazer um pontinho de luz. Vou passar por cima do Smashbox, nesse olho aqui, então. Só um bocadinho de nada. Pega aqui. Bem pouquinho mesmo. Uia! Estão conseguindo ver? Vou fazer umas imagens em close depois. Pra complementar. Mas, gente. Fez um mega efeito. E eu mal toquei. Impactada. A descrição diz que ele é de longa duração. Então, veremos ao final do vídeo se é a verdade ou não. Ok, vamos pro próximo iluminador. Eu vou usar agora o Ultra Radiance da Natura. E a Natura descreve ele como uma tonalidade bronze de cintilância dourada. Então, esse é mais um iluminador caliente. E ele tem uma textura cremosa, mas não é uma textura cremosa, assim, densa. Então, fazer uns pontinhos aqui no meu rosto. Olha, bem dourado. Vamos espumar. Porque, né, é sempre super bonito quando a gente aplica. Aplicou, meu Deus. Aí vai esfumar só. Vamos ver, então, se ele esfuma bem. Se ele mantém este brilho incrível. Pra tomar cuidado pra não pesar muito o dedo. Mas, olha, sério, estou bem impressionada, por enquanto. E ele é mais douradão, assim, do que o da Colourpop. Ele é mais ouro mesmo. Ele tá só tirando, assim, um pouquinho do blush, mas não é muita coisa. Tem que tomar um cuidadinho pra não vir muito forte com o dedo. Porque se não vir muito forte, não tem problema. Vai ter no cantinho do olho? Vai ter no cantinho do olho também. Vou passar um pouquinho aqui no meu espelho. A aplicação não tá jóia, ok, gente? Mas é só pra vocês verem mesmo como... Vai ser demais. Agora eu tô com a minha olheira cintilante. Pera. Agora o que sobrou aqui na mão já deu um tempinho. Ó, viu como ele seca? Ele não tá mais... Mais úmido. Então, ele é um iluminador cremoso que depois vai secando na pele. Então, tenho boas expectativas quanto à fixação por causa disso. Ó, aqui a cor na minha mão. Ele é bem dourado. Bem dourado. Ele é um dourado mais amarelo, mais ouro, do que esse aqui. Esse aqui é um dourado mais champanhe mesmo. Vou limpar um pouquinho a minha mão. E eu acho que agora a gente pode ir pro batom. E depois, por último, a gente deixa o rímel. Ok? Ok. Então, vamos lá. Esse aqui é o batom da Kat Von D, cor Cathedral. E a cor dele é uma mecha meio desmaiada, uma alva meio amarronzada. Cadê o meu espelho? É um espelho rosa gigante. Ah! Vamos ao que interessa, que é passar o batom. Então, vamos ver se a cobertura realmente é super boa com uma camadinha só. Vou começar por cima, por baixo. Vamos por baixo. Ele tem um acabamento mais sequinho, mas não é mate-mate. A textura, por enquanto, eu tô achando ok. Assim, cremosa, mas não é aquela cremosa, molhada, muito macia. É macio, mas não é... Sabe o que eu quero dizer? Sabe quando é batom bem cremoso, lustruzão? Não é isso. É um cremoso mais sequinho. Pigmentação realmente muito boa. Amei a cor. Amei, assim. Real oficial. Que cor bonita. Acho que combina agora com o outono, apesar de estar fazendo um calor do cão na rua. O acabamento é ótimo, porque ele não chega a ser aquele fosco total, mas é mais sequinho, sem deixar a boca desconfortável, espalha bem. Olha. Joia. Então, por enquanto, tá tudo lindo. Vamos só ver como é que é a fixação. Vamos ver se transfere. Transfere um pouco, como vocês podem ver aqui na parte de trás da minha mão. Depois do almoço, volto com novidades, ver como é que ele tá se comportando. Último produto do dia, a máscara de cílios da Revlon, a Mega Multiplier. Com o seu aplicador em cone, com três tamanhos diferentes de cerdas. Então, vamos ver qual é. Primeiro, vou dar um zoom aqui, dar um close. Fazer aquela comparaçãozinha de tamanho do aplicador pro tamanho do olho. Então, é um tamanho normalzinho, aplicador tipo pinheirinho, ponta mais fina, base mais larguinha. Primeira camada, vamos lá. Então, antes, este é o meu olho, estes são os meus cílios, prazer, pestanas. Estamos assim. Vamos pra primeira camadinha. E... Pra primeira camada, estou achando o efeito de alongamento bem satisfatório. Ó. Ainda não tá aquela maravilha. Vamos pra segunda. E... Uh, esse rímel, ele seca meio rápido. Então, tá rolando aquele deslizamento faceiro. Não que esteja difícil, mas... Dá pra notar que o pincel emperra um pouquinho. Que o rímel já não tá mais tão molhadinho. Já tô vendo que tem uns dois cílios tão meio grudado. Segunda camada, a fórmula é bem pretinha, mas eu espero que dê pra ver no vídeo como tá os cílios tão meio grudadinhos. Não tá aquele volume farto, tá? Ainda mais aquela questão do, né? Dois, três cílios grudaram e formaram um único cílio maior. Nesse olho de cá, acho que ainda tá pior do que esse olho daqui. Mas tá, vamos pra terceira camada. Estou com medo de grudar geral, mas tamo aqui pra correr riscos. Então, terceira camada, seja o que Deus quiser. Então, ó. Ficou assim. É aquele rímel que é mais patinha de aranha mesmo. Bem pretinho, uma pena. Mas tem que, realmente, tem que passar rápido se quiser passar muita camada. Porque eu passei a primeira, passei pro outro lado. Aí voltei pra esse olho aqui e aí começou já a grudar. Então, não dá pra esperar muito. E aí ficou grudadinho, infelizmente. Que triste porque eu odeio, odeio cílios grudados. Pera aí, continuo soando aqui. Gruda, gruda, gruda. Não é rímel pra passar mais de uma camada. Passa bem aquela primeira. Se eu passar a segunda, corre. Porque tá bem patinha de aranha. Bem patinha de aranha mesmo. E esse olho aqui ficou uma desgraça. Vou começar a editar o vídeo. Vou esperar umas horinhas. E aí volto aqui pra contar pra vocês que tá o tal batom. Como é que estão os iluminadores. Como é que tá o primer. Se segurou, se não segurou. Tô me sentindo bem iluminada. Não sei se no vídeo tá aparecendo. Mas, assim, estou muito viçosa. Até loguinho. Voltei. Agora faz umas 5 horas mais ou menos que eu me maquiei. Porque era, sei lá, umas 11. Agora já são 4 da tarde. E a minha pele está assim. O batom está assim. Eu tenho a dizer que eu estou me sentindo mais, assim, ilustrosa do que normalmente eu sou. Apesar de eu não estar sentindo a minha pele muito melecada. O brilho tá, assim, demais na testa, lateral na lista. Uma coisa linda de Jesus. Dos produtos, o batom aqui, a parte de baixo, saiu praticamente tudo. Deixa eu até dar um... É. Sobrou só o que acontece quase sempre comigo com quase todos os batons. Fica, tipo, meio que um delineadinho aqui, assim. Mas o centro da parte de baixo sai todo. A parte de cima ainda fica mais ou menos ok. Apesar de estar mais fraquinha. Mas então, ele, assim, ele transfere. Então ele vai acabar saindo. Vai precisar de retoques. Mas amei a cor. Amei a cor. Muito. Talvez se surgir alguma outra cor. Vai ser alguma outra cor que me interesse muito. Aí vou pensar em gastar os 99 dinheiros. Mas é um batom de qualidade. Não é um batom de longuíssima duração nem nada. Mas a minha boca, por exemplo, é bem seca. Eu achei ele muito confortável. Tem uma boa pigmentação. A cor é bonita. Muitas vantagens. Só o preço que realmente... E o rímel? O rímel eu achei bem ruim. Bem ruim mesmo. E eu até entendo alguns produtos que quando tu passa muitas camadas. Depois, sei lá, da terceira começa a grudar. Mas esse já na segunda dá problema. E o visual final... Porque às vezes tem uns patinhas de aranha que fica bonito. Fica bem longo, bem volumável. Mas esse aqui não tá nada demais. E é sério, eu tô muito passada com muita feia esse olho aqui. E eu tenho algumas outras máscaras da Revlon que eu gosto. A de tampa vermelha eu acho muito boa. Mas essa aqui não rolou, infelizmente. O iluminador aqui ainda tá bombando. O iluminador aqui ainda tá bombando. Gostei muito dos dois. O Colourpop é mais difícil de achar, né? Porque não vende aqui no Brasil. Mas é lindo e eu amei essa cor. Achei a cor lindíssima pra quem é mais morena. Fica bem bonito. O iluminador da Natura eu já acho que talvez em pele muito clara fique meio estranho. Porque ele é mais escurinho. Ele é bem dourado. Ele é um dourado mais amarelado. Então se a tua pele é mais rosada, se a tua pele é assim palmito, muito branquinha, ele pode marcar, ficar escurinho ali. Fica meio bronze. Acho que seria bom dar uma olhada na internet e ver outras resenhas. Por fim, vamos ao primer. Ao primer luminoso. Na descrição não falava nada em controle de oleosidade. Mas na descrição falava em disfarce dos poros e eu achei que ele deu uma realçada. Brilho normalmente onde tem poro mais dilatado, realça. Não tem muito o que fazer. É um produto interessante porque tem a possibilidade de ele ser usado por baixo e por cima da maquiagem. Então é dois em um primer e iluminador. Como iluminador ele é mais discretinho, mais aquele glow que vem de dentro, mais todo dia. Como primer, passou a base por cima. Se for uma base mais mate ou com uma cobertura muito alta, o efeito... Como ele é mais carinho e custa R$199,00, eu acho que o custo-benefício não é dos mais interessantes, infelizmente. E é isso. Agora eu vou demaquilar, tomar um banho. Acho que vou passar uma máscara ou duas na minha pele quando eu assisto Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Um beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.